O trem da vida tá passando, é preciso embarcar Se a sua estrada não te leva a nada, deixa o parar O senhor dos caminhos vai te guiar O trem da vida tá passando, é preciso embarcar Se a sua estrada não te leva a nada, deixa o parar O senhor dos caminhos vai te guiar Caminhos fechados, caminhos cruzados, caminhos roubados Deus no banderim, nossa banda não existe mais Caminhos fechados, caminhos cruzados, caminhos roubados Filhos de um banderim, nossa banda não existe mais Deixa o parar, é luz no caminho Ele tira do escuro, derruba o muro pro filho passar Deixa o parar, é luz no caminho Ele tira do escuro, derruba o muro pro filho passar